Hoje eu tô de like, é bebê, ei Hoje nós tá total, só conferir o salto Não sou milionário, mas tô com a mente a milhão De tênis é mole, agora quero ver descalço Várias querem marcar quando nós tamo trajadão Tô no baile com meus irmãos, bebendo esquibão Uma noite de ilusão, quando isso tudo acaba Escria a volta pra função Eu vou chamar dos MCs pra cair no bugark, eu sou jogador救 Sou oìé Eu vou chamar dos MCs pra cair no bugark, eu sou jogador救 Sou oìé Vou ó, vou, vou! Aí, 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 ó, ó, ó Ei, 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 ei Você foi mesmo que iaカ napolino, meu mano observa Amso tru a cara pra poder ganhar Independente meu mano do trap, agora vou ter que te argumentar Tá suave meu mano, eu boto até o rolê Esquente, tu tem o cabelo, palhaço, mulher, só tem o talento dele Então tranquilo, meu mano, observa, bagulho é todo, eu não sou desse túnel O que que aconteceu com a mão, falha-se, até que jogaram outro túnel Então suave meu mano, bagulho é todo, só que eu curto com o lazer Eu não tenho a tutura e pra quem é a raiz, é degraude, então toma Vai lá, Matuê Matuê, face de freestyle na track Independente, além de matuê, eu sou black Te mato, mano, sabe, tu tá na bad, porra Tu é o caderno, tu cortou todos os três dreads De freestyle, mano, só que bom, só de talento, tu te janta Eu não sou o neo, mas hoje eu vou, aperta a ponta Independente, é galo pra cada, improvisada Sai meu mano, parra É suave, mas é forte, pode ser galo pra cada Porque eu entrei 9 e 7 anos pra lote Então tranquilo, meu mano, observa, tu sai, me anima, não se espanta Independente, meu nome, você até falou que ia apenta a ponta Mas o bagulho é aberto, tranquilo, observa, revolucionário Tu pode falar que vai apenta a ponta, eu falo que vou te dar um dicionário Ok, ó, só que eu faço o freestyle, é deitei, ó Tu vem com boineza e oclei, ei E eu te matei, tu ficou tentei, ó Ei, ei, só que eu te mato, meu mano Hoje eu vou aqui te janta Para disso, mano, tô travada, se adianta Não vou te adiantar, tranquilo, tô com a mochila Não vai se adiantar, se adianta, já tô com a mochila Mas o bagulho é aberto, sem capô Tu tava pesado, mas deu sorte, a 3 carregou Ó a parada, o primeiro round eu puxei 4 punch Tu não puxou nada, mas é Tá tranquilo, eu tô te matando Sabe meu mano, independente de tudo, nós tá prevalecendo Aí, senão nós, essa é a final E eu vi um, um, e é só um round Muito barulho pra final aí, por favor, troco Muito obrigado, vocês ouviram e vocês vão decidir Quem vai ganhar uma perna O drink do Tire Drinks, tá ligado A gravação do meu mano gol, que tá aqui batalhando também, tá ligado O ensaio da KS, entendeu E é isso, mano Quem achou que o gol foi vencedor nessa batalha Não, não é dessa final, foda Vamos fazer um barulho É isso Quem achou que o meu mano K3 Foi o campeão dessa edição Vamos fazer um barulho Sem mais derrota Muito barulho pro meu mano MCK3, tropinha Muito barulho pro meu mano MCK3, tropinha Aí mano, faça o meu respeito, parceiro Primeira vez campeão Da 157ª edição Roda Cultural da Central Aí, tudo respeito e legal Antes da rima do campeão Olha, Livi, chega aí Aí, papai Atom O mano não conseguiu mandar a poesia Mas eu queria que vocês, mano, prestaram atenção, tá ligado Porque a poesia faz parte do elemento do hip hop Porque antigamente não tinha um beat Mas tinha a poesia, tá ligado Pelo menos que a gente não sabe A poesia vem da negritude, mano Antigamente quando tipo assim tinha um escravo Ou uma escrava Eles rimavam em poesia Só pra zoar o senhor do engenho Falando Aí, a tua patroa é feia pra caraca Ela tem o meu barrigão E o pé dela fecha pra caralho Tipo assim, entendeu Então, é essa a visão Então, Livi Livi quer dizer Ei, Livi Soca Aí, presta atenção na moral Preciso respeitar Ele é jeito humano Aí, capela, capela Capela, rapidão Aí, troca Muito boa noite Eu tenho aqui pra mandar um papo Pra vocês conhecerem um pouco do meu trabalho, tá ligado Quem gostar, depois do final do bagulho Quiser se interessar em seguir O canal é Livi No Youtube Redes sociais Arroba Original Livi N-I-V-I Beleza? Original Livi Então, vou mudar a poesia Que é mais ou menos assim E onde eu tô? O passarinho é meu melhor amigo Entendo porque ele voa Quando me aproximo O medo de ir pra uma gaiola Sem nenhum motivo Fazer de uma prisão A briga Isso não é ser vivo Enquanto isso A polícia mata Preto e favelado Minha favela Manda esse recado E pro Estado Os fatos são baseados em quê? 11 anos Uma garrafa E um baseado É escravidão que tu pensou Que tinha acabado Político, safado Roubo, inocentado Irmão docente Vendo o sol nascer quadrado O certo e errado Eu tô certo de ser enquadrado E eu Eu só penso Enquanto tudo vai mudar Não posso te ajudar Polícia ou militar O que cê quer saber Só posso te dizer Porque mesmo sem motivo Tu quer me prender É manifesto contra o sistema Isso é um grito Espero que cês gritem Nossas mãos livres Sem nenhuma gema E JL resistência vivem Muita fé em Deus Muita fé no morro Muita fé nos menor Vamos além do topo Fugindo desses tiros Mas não de quem eu sou Eles fingiram ver Nosso grito tem cor Nosso grito tem cor Nosso grito é a cor Muito obrigado rapaziada Original de Vinha De Nive Que curti Dá aquela força lá Tá ligado Que pra nós que é artista independente Tá por reto Vou entregar a mic pro amigo Pra nós que é artista de rua Os mano tá ligado Na correria Também faz porra Corre de batalha Mão tempão Bagulho é uma correria Às vezes tu vai sem dinheiro de passagem Tá ligado Tu bada água da pique Vários esculachos Então é muito maneiro ver o mano Nesse pique da pandemia que tá Conseguir voltar a fazer o bagulho acontecer A gente tá na rua É muito importante Então muito obrigado aí Tamo junto Aí Bravo Máximo respeito Vou lançar hein Caralho Aí sim Não pode cair não Deixa aqui que vai ficar no fogo Deixa aqui Ah vai Vou lançar na poesia mais alta também Tá ligado Coisa rápida Já é Colimbrão na mão mesmo Com a nossa arma Aí Essa daqui saiu lá no canal Da Grito Filmes Quem quiser acompanhar lá Tá lá no Youtube também Vale como Pegar a visão É assim ó De onde eu vim sim Tu roubar perde a mão Não se abandone irmão Oito anos é oitão E cês tão achando que essa porra virou filme de ação Né não Né não Né não Presta atenção Os azulzinhos na direção Os menor tá na contenção Atividade morador É dia de operação Quatro da tarde Tiroteio Fizeram apreensão Meia noite Tava vendendo a carga pros alemão Tava vendendo a carga pros alemão Professor do Brizolão Os alunos Deitado no chão Desespero Tomando conta Diretor em oração Tá pedindo protestar Muito choro e gritaria Morador Pobaliado Morreu no Rocha Faria E chumou na sala vermelha Ironia Quem diria Que o menorzinho do cantinho Observava e repletia Toda hora e todo dia Tudo que sua mãe dizia Algo aconteceu lá dentro Lamento Adeus minha tia Mas partia pras batalhas Gosta do conhecimento Trabalava nove horas Com o pé dentro do cimento Nunca gostei da escola Mas sempre na atividade De tirar o menor do crime Pra pensar em faculdade Liberdade pros irmão Liberdade de expressão Paz e justiça pra quem morre Por ter um bom coração A nuvem camuflada Seu chover bala No carro de família Imagina o desespero De quem via Passava e sentia Em casa ouvia O sentimento é ruim Eu olhava e repletia Que é Tudo por engano Quem eles mata no morro Outro da fuga Pela mata Não sou nada ainda morro Inocente morre fácil Esse truque eu desvendo A farda que tá subindo Deixa o sangue escorrendo Mata cinco Leva dois Esconde dez E pede Ah diz que Era bandido Cujo é a espécie pior Sem chance de se defender Morreu mais um morador Quem vê na Globo Não sabe nem metade Do carro Na zona sul As tias tomam Cafézinho na janela Quem tá no morro Tomando Cafézinho na janela Faz convite pra balachar Da célula já na sua testa Morador é bandido Então para de insanidade É o pobre Que faz o dinheiro Circular pela cidade São horas de trabalho Da não pobre Pra montar um prato livro E apenas eu segundo Eu me livro É isso Obrigado Peço muito respeito Pai Te beijo Obrigado 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 Obrigado